Especialista, olha o que ela faz no baile, faz com as amigas, essa nobre terrorista Especialista, olha o que ela faz no baile, faz com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não briga com ela não Olha a escola O que ela faz no baile, faz com as amigas, essa nobre, faz com as amigas É muito explosiva, é muito explosiva, é muito explosiva, é muito explosiva